O mundo permanece constante por centímetros, mas a vida humana é como a deus no céu, ou uma bubola que se levanta da água. Sim, sim, sim. Onde é que ele tá localizado? Ué... Esse é o Alberto. Porra, não posso fazer? Tem que terminar lindas urbanas? Que missão é essa? Ah, mentira. Eu tenho que fazer uma história... Ah... Eu tenho que terminar a história de Narokami, cara. Ah, já embalo, né? Já embalo a história dela. Porra, eu tenho que terminar a história dela. Além das urbanas. Se eu soubesse... Toda hora quando eu tô fazendo essas missões... Algum personagem ou eu tenho que fazer uma outra missão pra continuar ela, velho. Cadê? Deixa eu falar com quem ali, velho. O caminho por... Anamizaka, né? Ou Hanamizaka. Ou é a Anamizaka, mas parece que Hanamizaka é mais fácil, velho. Ai... Mas temos que não vamos usar a editoria EA. Ai mesmo, a Fabio se pergunta se terá alguns livros novos. Aqueles que lemos com a EA era tão interessante. Nossa, é a história da EA, velho. Ou da EA, né? E aí? Não, é porque você está tendo tanta dificuldade em decidir. Apenas existe uma coisa que vale a pena desejar. E essa coisa é um monte de mora. Ih, Pymon vai gostar disso. Mas eu... Não há problema em que você não possa resolver usando mora. E se o problema é persistir, é só você usar mais mora. É... Sobre o que eles estão discutindo? O ambiente está intenso. Hum... Sério? Vocês não sabem? É... Só precisa ficar descalço a meia-noite sobre essa terra. Abaixar sua cabeça enquanto ressinta um feitiço especial. E seu desejo se tornará realidade. Algum sinal de romance? Parece que vocês realmente não têm ideia. Isso não é nada mais do nada menos do que um ritual eficaz para tornar seus desejos realidade. Ele é muito usado ultimamente. Olha os desejos dos caras. Um ritual? Tornar desejos realidade. Isso é muito... Sim. Até mesmo a Palha não é difícil de acreditar, né? Que é uma coisa fantástica como essa exista neste mundo. É... Nem eu mesmo acreditei, né? Quando ouvir sobre isso. Mas tudo mudou quando eu vi essa... Coisa fantástica acontecendo com alguém que eu conheço. É esse cara chamado Kunihiko. Ele é praticamente sempre um desobediado. É... Kunihiko. E ele dê muito dinheiro. Tipo, muito. Mas olhe isso. Eu não o vejo por alguns dias e, de repente, eu encontrei um emprestado para os 9s e feijando em um restaurante de alta classe. Quer saber o que aconteceu? Depois de não vê-lo, né? Por alguns dias, finalmente o encontro bem vestido, comendo e bebendo no restaurante de luxo. Isso quer dizer o que? Ele mesmo me contou. Usou esse ritual no dia seguinte e acordou com sua cama coberta de mora. Tá bom. Sua cama coberta de mora? Uau! Vai, meu. Se acalme. Mas é claro, tenho certeza que a parte de acordar deitado em uma cama de mora é só um exagero. Mas você acredita... Acredite ou não, não é exatamente um ritual difícil, mas faz mal tentar, não é? Se ainda assim vocês não acreditam, pode perguntar por aí. Recentemente existem várias histórias que podem prová-lo. Sério? Fala, o que você disse e fomos, né? Perguntar sobre uma história por aí. Por que essa urgência repetida? Bem, bom, se essa coisa fantástica realmente funciona, pense em toda mora. Não, até o desejo de se encontrar com sua irmã se realizaria. Vamos, vamos. Ela não tá pensando na mora, tá? O grande ofrenda de Narukami. Cara, isso aqui é... Isso aqui é a gente da tiazinha lá. Será que agora eu posso fazer o dela? Verdade. Ah, já posso continuar fazendo o dela, pô. Mas aí eu vou... Ah, não. Eu vou continuar. Já vou pular aqui, ó. Vai ser uma só. Vamos falar com o Kuju. Vamos continuar a missão lá. Você tá doido? Depois a gente continua a história de Narukami. Então aquela pessoa deve ser informante do clã Matsura, né? Vamos segui-lo. Cuidado para não sermos descoberto. Ih, rapaz. Isso aqui eu sou bom no stealth não, mas vamos tentar. Pode ter o modo de caminhar. Sim. Sim. Hum. Hum. Correu, correu. Pega, ladrão. Travou. Travou. Anou. Travou, porra. Isso aqui. Oxe, travou, cara. Travou. Foi isso que aconteceu. Será que vai começar... Ai. 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 Teo aqui. Ai. Você tem paciência. Depois que travou na parede. Caiu, vamos seguir aí. Ah... Rescuro. E siga o Hidel... Ou Hidel... De nada esse cara vira pra trás. Cora. Você viu isso? Senhor Kujo Kamiji chegou por lá com um grande grupo de pessoas. Poderia ser relacionado com a anúncia de casamento? Hmm... Talvez, mas, com o olhar da sua face, parece que é algo muito mais sério. Ele e seus homens parecem muito intensos no momento. Não é tudo um pouco excessivo para uma casamento? Ué... Tem que falar que ele vai correr agora, não vai? Ué... Ué, só foi eu reto. Parou. E aí, guarda, é nóis? Tô complicada ali a vida. O que pode acontecer? Ah, espero que é só o Sr. Kujo Kamaji que está descoberto. Passem no chão, no chão da noite. Hum... O uso está se espalhando rápido. Mas parece que o medo do mestre pode ser bem colocado. Não há maneira de enviar tantas pessoas só para escorrer a anúncia. Eu tenho que investigar. Vamos lá. Hum... Como esperado. Vamos seguir ele. Vamos dar uma olhada. Uau! É como se toda a comissão que o Jonas estivesse aqui. Desculpe, está acontecendo alguma coisa nesta estrada? Sou um comerciante, um pouco desconcertante, né? Ver este lugar tão fortemente vigiado. Ah, por favor, não é preciso se preocupar. Como eu tenho certeza que você já ouviu falar, o Sr. Kujo Kamaji, né? A Sr. Kujo Kamaji, né? E a Sr. Kujo Kamaji, né? E a Sr. Kujo Kamaji, né? E a Sr. Kujo Kamaji, né? Será em breve. O mestre Kujo decidiu, né? Que trazer a Sr. Kujo Kamaji, né? Para morar em Inazuma mais cedo. O que? Eu entendo. Eu entendo. Isso aí, né? Todos aqui estaremos, né? Ajudando a abrir o caminho para a Srta. Iragi, né? Não apenas nós, né? Você verá mais ou menos da comissão anterior, né? A medida em que avança. Estamos todos aqui para o mesmo dever. Isso não é um pouco exagerado? O Sr. Kujo, né? O Sr. Kujo, né? O Srta. Iragi, né? A Srta. Iragi, na mais alta consideração. E quer tratá-la, né? Com o maior respeito, no começo ao fim. Eu entendo. Desculpe atrapalhar o seu trabalho. Nossa. Miguel. Agora ele vai falar para a galera dele. Droga. Exatamente como o mestre queria. Eles dizem que eles estão aqui para guardar a entrada, né? Mas na verdade eles estão prontos para atacar. Se o mestre nem permitir, né? Que a Srta. Iragi saia de Rito. Espere, não. Se a Srta. Iragi sair, eles terão mais motivos para atacar. Mas não estamos em condição de nos defender contra um ataque da comissão anterior. Voltarei agora mesmo e reportarei tudo isso ao mestre. Ele fugiu. Ele ficou pálido de medo. Talvez isso já seja o suficiente, já que as sementes foram contadas. Nessa atmosfera, a suspeita crescente, né? Ela imitará o medo entre a comissão cujo. Agora, esperamos, né? Facilmente. Que ela cresça e permente, né? A tranquilidade antes da tempestade. É sempre a parte que mais inquieta, né? As pessoas. Nossa, minha amiga. Eles realmente vão admitir e pedir desculpas? Se você estiver curioso para descobrir, pode visitar o clã Hiragi e Rito em dois dias. Tem outros assuntos para tratar. Então vou gastar mais tempo com essa situação. De qualquer forma, nós fizemos o nosso movimento. É apenas uma questão de tempo antes de que eles desistam e se rendam. Por que você está com tanta confiança? Essa não é a primeira vez que eu fiz algo assim. Bem, então. Até logo. Eu realmente espero que as coisas funcionem no melhor interesse de Hiragi e Shisato. Será que agora começa a ver? Eu acho que sim. Esse saiu meio apontamente, né? As coisas realmente vão sair como ele previu? Hum, vamos ficar de olho nas coisas até o final. Sim, eu também. Vamos parar de retomar novamente em dois dias. É... Em dois dias. Também é verdade. É uma mentira. O vento para a partida. Espere dois dias. Espere dois dias? Que? Láticos. Não vou esperar dois dias nada. Aqui, ó. Como fazer passar dois dias? Ó. Não piscar de olhos. Deixa eu pegar isso aqui, velho. Ah, não quero... Dinheiro mora, não. Ó como fazer isso aqui passar rápido. Vou passar um dia. Passar um dia só, né? É... É... Passar mais um dia, ó. Que tipo... Menos que... Nossa! Errou... Vamos ter que esperar pro próximo, pô. Ah, eu já podia embalar a missão da... Será que a missão dela vai demorar muito? Das lendas urbandas e mitirosas. Ou... Oi, te espera. Tô pensando aqui Nessas lindas urbana A missão que eu tô fazendo agora Que eu tinha que fazer, né As lindas urbana Cadê? Eu apertei o pé errado É isso aqui, ó Não é? As lindas urbana Urbana, né? Da editoria Deve ser isso aqui, ó Capítulo de divina Deixa eu ver Não, a fêmea ainda não É isso mesmo, capítulo divina É isso mesmo Acho que a gente se vê no próximo, né Vou esperar esses dois dias, esses 30 minutos aí Passar É isso mesmo